Galera, ó, seguinte, o Pip vai entrar na chamada, tá? Estamos aqui no comecinho, nem entrou ainda na sala. Só pra te avisar, já tá gravando, tá? Eu já entendi. Inacreditável, cara. E aí, menino, Pip? Ó, primeira vez que eu tô falando com o Pip desde a final da Champions, gente. É, depreciante, né, cara? Depreciante. Depreciante? Isso nem existe. Cara, eu preferiria que fosse 5x0, pra ser sincero, cara. Porque, assim, você dá esperança, você ter duas chances com a DM, claríssimas. Ter chance com o Fulcro, ter chance com o Halle, ter chance com o Brant no começo do jogo. E não resultar em nada, é simplesmente frustrante. É triste. E vão culpar o Roy, né? Os caras perdem um avalanche de gol. O Roy entrou em todos os jogos, o Borussia passou em todos. Aí, mas ele entrou na final, culpa dele. Superstição, superstição. Mas o pior é que eu, direto era eu tava descendo lá no Instagram, aí tava lá um texto do Pip respondendo alguém que tava falando que a culpa é do Royce. Porque o Royce entrou em todos os jogos, não sei o que, não sei o que, não sei o que, tentando justificar. Eu falei, caraca, o cara tá defendendo mais o Royce do que o Borussia. Porra, não, eu fico muito puto, cara. Fico muito puto. Mas o cara é azarado, ele é, velho. Puta que pariu. Mano, ele entrou três minutos e saiu o gol, velho. É. Mas os dois gols foi aquele defensor lá que deu. Como é que chama ele mesmo? Ele deu o passe errado pro segundo. Bate. É, deu o passe errado pro segundo. E o escanteio ele deu de graça também. A galera esqueceu. O escanteio do gol não é o drible do Vini. Teve o drible do Vini, foi o escanteio, cobrou. Aí o Valverde chutou tudo torto, ia pra fora e desviou. O cara desviou de propósito, né? Que foi sem querer. Ele jogou a bola pra fora. O goleiro até reclamou com ele. Aí sai o gol bem na hora. Os dois gols vêm do Vini. O Mattsson fez o que o Neuer fez na semifinal. O Neuer na semifinal, ele destrói a partida inteira. Faz uma das maiores partidas que eu já vi do Neuer. E aí ele é o responsável pelo bairro perder. Porque ele tem aquele frango. O Mattsson é a mesma coisa, cara. Pra mim ele foi, depois do Hummels, ele foi o melhor em campo. Tipo assim, foi destruidor. Mas ele entregou o jogo. Entregou o jogo. Primeiro tempo do Borussia foi perfeito, cara. Não, é inacreditável. Aplicável. Veloz e... Eu tava até comentando com os caras lá no grupo. Falei, mano, acho que o... O Real, ele entrou muito exposto, assim. Você tinha o meio ali, o Camavinga, o Kroosso. O Valverde, você não tinha o... O Tchouameni, por exemplo, o marcadorzão. Aí tava dando velocidade... O lance mais comentado é o do ADM, né, cara? Porque é cara a cara. Não tava impedido. Condição legalzinha. E eu não sei o que ele tem. Será que ele ficou com medo do Courtois? E não quis chutar? Não quis dar cavalo? Ele é do Borussia. A galera tá falando assim, mano, se fosse o Lino ia ser gol, será? Eu não sei. Às vezes é medo do Courtois. Pode ser também. Porque o Courtois é grande. Pra você cortar o Courtois, você tem que jogar muito pra esquerda. Porque ele vai alcançar. O próprio Courtois falou isso ali. Deve ter visto que tá falando isso. Se fosse o Messi ali com a camisa do Borussia, você ia perder. Cristiano Ronaldo. Entendeu? Essa aqui é a parada. Ele deu uma de Robin. O Robin na final da Copa perdeu um golzinho, assim. É, verdade. Não, o nego fala, tipo, lá na época da Bundesliga, tipo, não. Não, é que se tivesse ganhado dos tours, se tivesse feito alguma coisa. Mano, na hora de levantar o troféu, ia acontecer alguma coisa pra não levantar. Entendeu? Ia fazer gol contra na final. Então, não tem o que mudar, entendeu? É isso. Eu já aceitei. Futebol é injusto. Eu já aceitei isso. Não há justiça no futebol. Ele é triste com o seu time. Ah, mas é. Ó, se... Você foi feliz com a Argentina em 2022, numa Copa do Mundo. Com o Messi, né? É, você teve uma felicidade que eu não tive até hoje, por exemplo, de ver uma Bélgica campeã, o Cristiano Ronaldo campeão, assim, de uma Copa do Mundo, tá ligado? A Itália eu vim em 2006, mas eu era moleque ainda, né? Que é a seleção que é a mais curta, mas não conto. É, o certo seria eu ver a Copa do Brasil sem o Neymar, né? É, também... Aí seria o meu auge com seleção, né? Seria ver o Brasil, que é a minha seleção, né? Quer dizer, é a minha seleção sem o Neymar. Vai ganhar a Copa América agora, se Deus quiser. Sem Neymar, sem Pombo, sem Diniz. Vai ganhar, vai ganhar. Vai ter a mistura amanhã, né? Contra, não sei quem, México? Acho que é... Estados Unidos. O México ganhou já. Ganhou de forma épica de novo, pô. Com o Hendrick. O Hendrick tá virando um ídolo, hein, cara? E outra, Vinícius Júnior é maior que o Neymar, hein? Isso pra mim é fato, isso é fato dado, isso aí. Né, duas Champions, uma bola de ouro, pra mim já... E se ele ganhar a Copa América agora, o Neymar não ganhou a Copa América com o Brasil. Exatamente, exatamente. Mas agora ainda... Ele tem uma Olimpíada que é... Que é... Torneio Sub-23 da Olimpíada. É. Não, Olimpíada, porra, o Messi tinha ganhado a Olimpíada e era zoado que não tinha título por seleção, pô. E corretamente, era pra ser zoado mesmo, entendeu? Porque Olimpíada, pelo amor de Deus, né, cara? Olimpíada é uma bosta. Chato pra caramba. Só porque o Brasil nunca ganhou. Incompetência do Brasil. Exatamente. Porra, caralho. Incompetência do Brasil, entendeu? Tipo, pelo amor de Deus. Aí depois que ganhou, tá bom, né? Aí os caras chamam o time máximo depois de novo ali pra outra Olimpíada. Agora ganhou duas, chega também, né? Chega, pô. Uma preocupação miserável. Mas, cara, agora olhando pro meu lado, do Real Madrid, acho que foi a final, depois daquela final do Karius lá, talvez tenha sido a final mais assim, tranquilinha, em relação ao Real Madrid, porque todas as outras, você pega a do Atlético de Madrid, a primeira, gol no último minuto, aí a segunda, pênaltis, aí com a Juventus, a Juventus empata o jogo, então tipo, o Real chega a tomar um gol da Juventus, legal? Aí depois que desligando, descaralha tudo. Comprou pro Liverpool, né? O Real também toma gol do Liverpool. Ele acaba de gol pro placar, já toma empate. Então tipo, todos esses assim que depois estendeu o placar, o Real pelo menos tomou um gol assim, tomou um sufoco, tomou uma pavora. Do Borussia, foi aquele 2x0 que beleza, podia ter tomado gol pro primeiro tempo, mas até mesmo, por ser o primeiro tempo, se toma, você ainda fica, ah, mas o Real Madrid vai dar um jeito de empatar, vai ter todo o segundo tempo inteiro, não tem como segurar. Então assim, e depois que sai o gol do Real Madrid, o primeiro gol, cara, acabou o jogo, cara. O Borussia, ele não... Eu até comentei isso com você, com a galera do grupo. Cara, o Borussia não deu uma bafa, sabe? Tipo, igual quando a Inter tomou gol do City, o Lukaku perde gol, o Ederson salva esse canteio. Então não, não teve nada, assim, sabe? Na verdade o Real Madrid foi crescendo e crescendo até ampliar, assim. E o Borussia não conseguiu dar uma resposta, assim, tipo, volta todo mundo pra área, faz um chuveirinho, né? Não teve nada, assim, sabe? Pareceu que, pô, tomaram o gol, não tinha plano B, era tentar segurar. Tomou o gol, já era, sabe? Eu senti meio que isso, assim. É, o gol saiu meio tarde também, né, cara? Eu acho que o plano... Ah, você tem 33, né? O problema é que se a gente abre um a zero, se a gente abre um a zero, era capaz do Real virar, mano. É. Eu já... Porque só teve chance de sair gol no primeiro tempo. No segundo teve uma cabeçada do Fulcrug lá, mas foi em cima do Courtois. É, teve um gol impedido também, né? Isso foi pra fazer um a um, assim, né? Não foi, tava dois a zero, cara. Quando ficou dois a zero, a gente teve umas chanceszinhas, assim. Não, você viu pela onde? Pela SBT ou pela TNT? Eu vi pela TNT. Cara, depois do gol do Vini, o jogo virou um comício do Vinícius Júnior Bola de Ouro, sabe? O André Renner... Eles normalmente não fazem isso, mas eles estavam cravando. Não, o Real campeão já era... Tipo, tava 85 ainda, tinha que crescer. E os caras falaram. Tipo, ficaram uns 10 minutos falando do Vini Bola de Ouro, só, sabe? Virou comício do Vini ali. Tão tranquilo que ficou o bagulho. Caraca. Pô, mas muito triste, cara. Muito triste. Muito triste. Não, mas a Bundesliga foi mais triste, fala aí. Não, é, a Bundesliga, obviamente, foi mais triste porque era obrigação, né? Tipo assim, era ganhar do Minds em casa, não tinha que estar brigando por nada, sabe? Era pra tirar aquela hegemonia do Bayern, era a gente tirar a hegemonia do Bayern. Era o título que o Roy sempre sonhou. Ele fez... Teve uma pergunta pra ele, ele respondeu essa pergunta, sei lá, tipo, 2019, assim, que ele não tinha a menor chance de nenhum dos dois. Perguntou se ele preferia ganhar uma Bundesliga ou uma Champions League. Ele falou que preferia uma Bundesliga, sabe? Tipo, era um negócio marcante. Ele ia levantar como capitão, fez gol pra caralho, foi o protagonista realmente da competição. Não foi igual na Champions que ele não foi o protagonista, né? Ele foi o protagonista da Bundesliga, então, assim, era tudo um sonho, assim. Então, a gente não perdeu pro Bayern em casa na Bundesliga, a gente ganhou, a gente empatou. Então, é tudo perfeito, assim. E outra, foi pipocada, né? Você perder pro Real Madrid, você não tá pipocando. Você tá, tipo, foi uma sensação de... Não foi fracasso, foi uma sensação de decepção, tá ligado? É diferente. Fracasso é pipocagem, é, porra, você não cumpre com a obrigação e tal. O Real Madrid, a gente fez até mais do que era o esperado pra gente. O esperado era uma surra, entendeu? Esse era o esperado. A gente conseguiu dominar, eu diria, de ver o Real Madrid. Então, tipo... Não, e não só olhando pra final, né? A questão da campanha mesmo, né? Pô, ninguém cravava a Borussia no final. É. Não, e isso que é mais triste, tipo assim, não vai voltar nunca mais, sabe? Talvez, pô, lá, 2050, quem sabe, volte, assim. Mas eu fico mais triste, tipo assim, por mais que eu prefira o Borussia que o Rojas, obviamente, se tiver LA Galaxy que o Rojas vai pra lá, né? Se tiver LA Galaxy que o Borussia vai pra lá, né? Mas eu fico mais triste pelo Rojas, porque é aquela história, o Rojas não tem mais como conseguir nada, né? O Rojas não tem mais como ganhar a Champions. Só se for técnico um dia, né? Só se for técnico algum dia. Agora, o Borussia, porra, 2050 vai tá aí ainda, entendeu? Eu vou poder torcer pelo Borussia, tem temporada que vem. Eu tô tranquilo em relação a isso. É, só que agora vai ser a nova Champions, né? É, a nova Champions. Não, mas assim, cara, todo time passa por uma reformulação. A Inter mesmo, cara. Quem cravava a Inter na final destruiu o Manchester City, entendeu? Então, aí isso acontece, entendeu? Tipo, dá pra ser só... É, vai ser uma alternativa os últimos anos, se parar pra ver, né? O Chelsea até que ganhou, ninguém esperava, assim, nas oitavas que ia chegar na final. A Inter, o Borussia. O PSG chegou pela primeira vez lá em 2020, apesar que não era uma zebra, zebra, assim, pelo chaveamento. Eu fiquei literalmente uma semana em depressão no escuro. Porque eu fui inventar, eu... Como é que fala? Propositalmente, eu fui tirar o siso logo depois da final pra poder ficar uma semana de repouso. Assim, pra quem sabe e pra quem não sabe, nunca tirem o siso, tá? É a pior merda que vocês podem inventar. É, eu é terrível. Eu tirei os quatro. De uma vez, né? Você foi inteligente. Dois de uma vez, aí esperei mais duas semanas, dois do outro. Senão eu ia aguentar, não. É, eu... Eu devia ter tirado os quatro. Pra que você se... Pra, tipo, fazer uma vez só. Já tava mole ou não o seu dente? Não. Nossa, aí é pior. É. Porque aí ele tá enfiado demais, assim, então... Beleza, dá anestesia. Primeiro. Ah, tem anestesia? Tem. Só que a agulhada da anestesia, ela é uma dor desgraçada. É, pessoal. Então, beleza. Ela vai dar o efeito, mas até dar o efeito... Mano, o bagulho sobe pro olho, assim, ó. A dor. E aí depois, beleza. Tá com a anestesia, só que ainda fica aquela pressão pra tirar o dente. Fica... Porra. E o pós-cirurgia é uma desgraça também. Cara, que ódio. Eu fiquei três dias sem comer, cara. É. Sem comer. Eu tomei açaí e só... Porque eu nem consegui comer açaí. Eu fiquei só no sorvete também, cara. Fiquei fraco na época. Nossa. Não, e assim, eu não sei você, mas pra comer sorvete também não dá. Tipo, é horrível, sabe? Você bota a colher ali, é dor. Você nem sente prazer. Não, e a boca fica tudo um negócio meio escanha. É. Ainda tô meio inchado ainda. É. Mas enfim, aproveitei a final pra poder ficar... Uma semana aí... É... Se torturar de vez. É. Foi de constrangência. Cara, eu vou falar pra vocês. Eu acho que não tem cirurgia pior do que a cirurgia do siso, cara. Ah, vai trocar o coração. Beleza, mas... Coração, coisa de órgãos, os caras te dopa. Você fica dormindo, você nem vê. Você já acorda e já tá feito. Se deu errado, você morreu e já era. Agora do siso, você tá acordado, cara. Tá o bagulho mexendo. Porra. É. Eu acho que a do olho talvez seja pior. Talvez. Dizem, né? Que a do olho lá, eles passam um laser, uma luz. E você não pode tomar luz por um mês, assim, só. Senão você cega, porra. Aí deve ser muito ruim. Ah, que agonia. É ruim, né? Ruim. Nossa senhora. Não tirem o siso, gente. Deixa cair sozinho aí. Se bem que não, não. Eu já tive um que tava mole e é pior ainda, cara. Que a dor que você sente na cirurgia, você vai sentir todo dia com ele doendo aqui, se você não tirar ele logo. Não, mas tem que tirar o siso por dois motivos. Primeiro, que é prevenção, porque ele pode ocasionar doenças depois. E... E... Porra, até esqueci o outro motivo. O meu eu tirei por causa do aparelho. Ah, porque a escova de dente não chega lá. É. A escova de dente não chega no siso. O meu eu tirei também por causa do aparelho que eu usava na época. Tinha que tirar pra poder fazer. Então, mesmo que você não tenha dor, não esteja sentindo nada, é bom tirar os quatro, tá ligado? Até pra... Pra o evolucionismo funcionar aqui. É verdade. Culpa dos ancestrais aí, ó. Que deixaram essa herança maldita. Mas deixa eu te perguntar. Você já começou a assistir o que você tem que assistir, Sr. Pip? Não. Eu tava terminando de assistir Dexter, como eu te falei lá. Eu tava revendo. Eu também. Eu tô terminando a... Eu já terminei a temporada do Apocalipse. Eu tô no oitavo episódio da... A sétima temporada. A sétima. É. A sétima é a terceira melhor temporada pra mim. Eu tô na parte que ele ia matar a loira, aí ele desiste e começa a trepar com ela. Eu paria aí. É. Essa loira é uma das melhores personagens da série pra mim. Mas, assim, é... Eu... Eu terminei agora. Porque eu vi muito, né? Então... Porque eu fiquei uma semana em casa e eu fiquei vendo pra caralho. Então, eu terminei ontem, inclusive. Ontem à noite eu vi o último episódio da Nona. Então, agora eu vou poder começar a ver. É o quê? São três filmes de Velma, né? É. Ah, você decide o que você quer começar. Você vê o Velma primeiro ou você vê os filmes? Não, eu vou ver os filmes. Eu vou ver os filmes. Porque esses filmes, assim, são ruins, mas eu gosto de ver. Ó, é. O Venom 1, 2 e o Morbius. E aí, o Madame T é quando saiu pra streaming, que não saiu ainda. Ah, eu vi o Tuna 2 esses dias. Mas depois a gente fala. É... Enfim. Eu vou ver, então, primeiro esses três filmes. Qual que é a ordem? Tem ordem? É. É Venom 1 e 2. É Venom 1, 2, Morbius. É, é isso. E Madame T. Pô, o problema maior vai ser Velma, cara. Essa porra aí, hein? Tem quantos episódios? Acho que é 10. Mas é 20 minutos cada episódio. Ah, então. Você mata em um dia, assim. Quer dizer, se a gente tiver estômago também pra assistir tudo isso. É. Não, mas eu vou assistir, sim. Vou assistir a partir de agora. Eu tô agendando minha tatu também, aí, pro mês que vem. Eu vou fazer um negócio bem pequenininho, bem simples, assim. Tipo, Real Madrid, blá 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 blá. É, teve alguns lados positivos. Tipo assim, eu prometi que eu ia desenhar o escudo do Borussia no meu cabelo. Então, não vou ter que desenhar nada. É, eu ganhei dinheiro, porque eu botei 500 pratos no Real Madrid. Então, eu ganhei dinheiro. E eu não vou ter que gastar dinheiro com camisa, porque eu prometi pra mim mesmo que se o Borussia gásse a Champions, obviamente eu compraria todas as camisas dessa temporada. Porque ganhou a Champions, então eu vou querer todas as camisas dessa temporada. Então, eu ia gastar uma nota também, que eu economizei. Não vou comprar, porque não ganhou. Então, aí, tá vendo? Tirem o lado positivo das coisas. Se ganhar a Bundesliga do ano que vem, você comprará uma camisa do Ful Krug? Não, eu tava querendo comprar uma preta, uma camisa preta do Royce, que eu ainda não tenho. Mas ano que vem o Royce não vai estar. Então, se ganhar a Bundesliga, eu devo comprar uma camisa. Se ganhar, aí acabou seus argumentos também, né? Porque, pô, o Royce era o culpado. Pelo amor de Deus, né? Tá na cara. Aí vai ficar feio, meu. Aí vai ficar esquisito. O cara não tá na Copa com a Alemanha, a Alemanha ganha. O cara vai pra Copa, a Alemanha perde, pô. Ele foi pra Euro convocado? Não foi, né? Não, óbvio que não, né? É que a Euro vai ser na Alemanha, né? Nem o Kroos foi convocado pra ele ou foi? O Kroos foi. É, foda. Não, é porque eu acho engraçado umas coisas. Contra o PSV, o Royce, ele entra. Assim que ele entra, o Royce não é que sai gol do Borussia. O Royce faz o gol do Borussia. Mas aí não tem zica, não tem nada. Dá raiva, cara. Eu fico discutindo com todo mundo no Instagram, mano. Quando, tipo, quando vem essas paradas, me irrita, mano. Vem um sangue na cabeça. Os caras pegou... É, porque, primeiro, a culpa é dos modinha, que do nada surgiu falando, ah, vou torcer pro Royce. Irritou o outro lado, falou, ah, quer saber? Agora não vai castular do Royce. Aí já era. Matou. É, não. Cara, a pior merda que teve foi isso de... Foi... Foi esses modinhos que vieram atrás do Royce. Foi a pior coisa. Porque aí vem aquela musiquinha, aí vem aqueles trailers, vem todas aquelas paradas. Aí, não... Precisamos falar sobre o Marcos Royce. Está no Borussia é 19. Porque aí, quando começa esse tipo de movimento, tem sempre os diferentões. Não, vou ficar bom. Aí começa uma onda de gente que fica... Então, começa uma parada que não é o Royce, entendeu? O Royce sempre foi uma parada... Pouca mídia, muito futebol. Sempre foi isso. Uma parada, tipo assim, poucos ali reconhecem, é amado por todo mundo, não tem gente. Mano, quando começou essa palhaçada aí, de todo mundo vindo torcendo pra... Porque agora ninguém é mais torcedor do Borussia, né? Cadê os torcedores do Royce? Sumiu tudo. Sumiu. Sumiu. Então, assim, quando começou isso, é terrível, assim. Então, porque aí começa a onda dos antes, e aí, se o Real ganha, muitos mudam de lado, muitos vão zoar. Então, foi a pior merda que aconteceu, velho. Estou em depressão ainda. Tá bom. Sexta-feira começa a Eurocopa, eu já... Eu estou anim... Porra, esse é a Eurocopa. Eu estou animado pra esse Eurocopa por quê? É três jogos de dia, né, da Euro, e de noite tem ainda dois da Copa América. Todo dia, porra. Vai ter jogo pra caramba pra assistir, cara. Pô, eu vou te falar que eu estou muito mais animado pra Copa América, mano. Porque eu estou com muita saudade de torcer pro Brasil, mano. Fazia muito tempo que eu não torcia, cara. Acho que a última vez foi a Copa de 14, cara. Foi a Copa de 2014. Porque eu lembro que a Copa América eu torci pro Messi, em 2016, 2015. Então, tipo, faz muito tempo. Torci pro Brasil em 2010, ali, com a seleção do Dunga, e depois nunca animei, não. 2018, eu lembro que eu era hater absurdo, assim, do Neymar e do Brasil. Do Brasil não, do Neymar, né? E aí eu não torci pro Brasil. Mas antes de 2018 eu fico meio perdido, assim. Eu lembro que 14 eu torci. Porque eu lembro que eu fiquei borrado com 7x1. Mas, assim, 15, 16, eu não lembro muito bem. Enfim, mas eu estou com saudade. E aí a Eurocopa, querendo ou não, o Roig não vai jogar, então, sabe, não tem pra quem eu torcer ali. Tem a Bélgica que eu curto, então daria pra torcer pra Bélgica. Mas na Eurocopa não tem muita seleção, assim, que me empolgue, né? Torce pra zebras, pô. Torce pra Sérvia, Suíça. É, teria que ser. Pô, Israel não conseguiu classificar. É verdade, né? Seria legal, seria legal a Ucrânia, mano. A Ucrânia seria legal ganhar. Mas também não tem time pra isso, mas seria da hora. Tem a Croácia ali, que é daorinha, mas, assim, não é algo que me empolga, tá ligado? Tem a República Tcheca de zebra. Estou pensando nas zebras aqui. Suíça é uma zebra que já é forte há tempos, já, né? Ainda dá pra chamar de zebra, zebra, assim. Sérvia. Hungria. Hungria. Hungria é chatinha. Mas eu gosto da Sérvia. A Sérvia é maneirinha, tá? É, vamos ver. Eu torço pra zebras, essas competições, cara. Eu gosto de ver seleção alternativa chegando longe. Essa Euro, eu só sou anti-Espanha e anti-Inglaterra. O resto, pode ganhar qualquer uma. Eu sou anti-Portugal, pra não vir os doidos querer comparar duas Eurocopas com uma Copa do Brasil. Ah, olha ó, hein? Se fizer a soma, ó, não sei não, hein? Somar pontos aí. Mas eu acho que Portugal não ganha, não. Portugal só tem chance de ganhar. Eu já falei pros portugueses. Quando fizeram a seleção, ruim. No momento que virou o negócio de ai, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, ai, André Guedes. Não. Tem que voltar aqueles pedreiros. É Éder, é Danilo Pereira, é Bruno Fernandes. Sei lá como é o nome do zagueiro antigo lá que nem ganhou nada. É Pepe. É cara raiz, cara. É cara raiz, esquece. Quando virou modinha, começou a ficar ruim. Nani. O Aresma, pô. O Aresma lá, velho pra caramba, jogando, dando a vida nas prorrogações. Aquilo era seleção, pô. Aquilo era a raiz. Ó, mas é isso, galera. Esse é o vídeo que tá saindo hoje aí, quarta-feira. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo em off. Agora eu e o Pipi vai regravar aqui as prévias do pay-per-view do Clash at the Castle, que vai sair na sexta-feira. Então deixa o like nesse e já aguardo o próximo. Um abraço, até a próxima. E fomos. Pipi, parabéns aí. Espero que você onhe com a sua aposta. Cadê meu parabéns por ter sido campeão? Jamais, jamais. Olha só. Esse aí é orgulhoso, orgulhoso. Mas veremos aí. Rois, maior com o Neymar. Duas finais pelo Borussia valem mais que uma com o Barcelona.